E aí galera, beleza? Quebra também hoje, pessoal. Estamos com a Yuichi, eu estou com uma classe nova, que eu faço o clone de mim, não sei como funciona, mas vamos lá, galera, vamos lá. Ô, sou eu. Galera, boa, boa, boa tarde. Galera, eu troquei minha skin com um guaxininho, ok? Guaxininho. Então eu quero que todo mundo, então eu quero que ninguém me ataque, eu sou um guaxininho fofinho, e aqui todo mundo é amigo, beleza? Quem é o bicho? Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Sim, mas tu é um guaxininho, o guaxininho é do tamanho do uso? Não, é o menorzinho, o menorzinho. É o pequenininho? Ah, não. Não, ele é um leão. Não, leão não, guaxininho. Aí começa ela a tocar já. Meu Deus, ele não me viu. Parece ser no Ciba ali, tocando. Opa, estou sendo seduzido, estou sendo seduzido. Que isso? Deixa o cara estando correndo em mim. O cara é um tigre. Não, tigre não. Meu Deus, ele é muito OP. Valeu, já está vendo que... Tamo junto, meu mano. Todo mundo se divertindo, dando risadinha, né? E eu sou de boa. Ai, eu não vi. Tem outro, tem outro. Vem cá. Tentei pegar um pássaro ali para sentar o Alvinho. Aqui, ó. De novo, isso. Não, porque Alvinho não tem vez que quando aí, né? Tá ligado? Ah, continua a música ali. Ninguém mais gosta de tocar música, né, velho? Vocês deviam tocar mais música, né? Estão dançando, velho. Caraca, tem uma família dando risada. Tá isso? Vem aqui, tá aqui. Nossa, eu buguei, voei longe. Se pá, eu vou matar... Se pá, eu vou matar alguém do coração. Se pá, eu vou matar alguém do coração. Gostou, eu vou matar alguém do coração, se pá. Não, sai daqui, cara. Você ficou invisível. Quem é esse cara que tá lá do coelho? Tá meio agitado, não? Eu não sei. Quem é esse cara aqui? Quem é esse cara aqui? É tu Alvinho? Alvinho? Tá aí lá num corvo, tá ligado? É tu Guilherme. Quem morreu já? Não sei, levei alguém. Eu morri, acho que Guilherme. É tu que tá com o urso nas costas? Não. Quem deu risadinha? Ah, sou eu. Olha isso aqui, Léo. Meu coelho tá muito rápido, velho. Tá vendo? Bom, Alvinho tá aqui na placa de sempre. É tu morreu dando dash. Eu morri dando dash, eu tô muito rápido. Caramba. Tu mandou o mapa inteiro. Tem que encontrar, né, tio? Tem que encontrar. Preciso encontrar não, Guilherme. Vixe. Alergia dele. Sai da câmera, não! Toma gap, toma gap. Ai. Ele sabe que eu deixei, né? Deixou, deixou, deixou. Ele deixou, ele deixou. Como é que ela toca? Não. Pulou, pulou, pulou. Tá aqui, tá aqui, chefe. Tá aqui, chefe. Tá aqui, chefe. Peguei. Deu um salto no meio da... Não peguei não, né? Falta dois, falta dois. Não peguei não, né, coelho? Falta dois. Alvinho, e aí, mano? Manda as costas não, pedrobrado. E aí, meu mano, seguinte. Eu tô no menos 1523. Tá, eu saio da esse aí. Achei ela, achei ela, achei ela. É só ver os coelhos. Coelho, coelho? Ah, tá posto aqui. Tá no cano mapa. Segue os coelhos. Tá aqui dentro da árvore, aqui, aqui. Caramba, peraí, velho. Os coelhos me viram. Meu Deus do céu, cara. Cadê? Tem um cara aqui, cadê um cara? Ela ficou invisível, ela ficou invisível. Calma, calma, olha só, olha, observe, observe o meu truque de mágica. Olha o meu. Ele ficou parado, peraí. Ele ficou louca, hein? Ele ficou louca, ele ficou louca, ele ficou louca, ele ficou louca. Sempre o Leonardo. E aí, meu mano? Tô cansando de ele tá, mano, mas... Mas aí, vocês vão jogar pelo bem ou vocês vão jogar pelo lado? Ah, não, mas ele depois de já me entregar, lógico. Porque é o mal, né? Eu quero jogar pelo mal, cadê ele? Cadê meu mano? Olha aqui, salve, Leo. Salve, fica quieta aí. Pior que eu não sei qual é a cada coelho, tá? Leozinho? Para com isso aí. 30 segundos, Leozinho. 30 segundos, Leozinho. Eu não quero nem falar da outra vez. Aí a gente tá... Ele tá em um lugar aí. Não, 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 não. É, e por incrível que pareça, a gente tá em um lugar. Eu tô em um lugar, tô dentro do game. Achei! Ai, João viu a tela, foi mal. Olha pra ver. Ele ficou feio, velho. É. Ele viu a tela, ele viu a tela. Ele passou reto. Pena que mesmo eu ver na tela, ele não consegue. Que isso? Que isso, que isso? Aí falar para diminuir o colega não é legal, né? Aí não é legal. Não, não, não. Foi aumentar, foi, aumentei. Toma aí, ó. Não, aí eu deixei no... Ah, é o couro. Não, eu tirei teu dedo, não era para começar, não. Então fala. Ok, todo mundo escondeu. Quem é, quem é? É o Priscil. Ó. Ih, que isso? Que susto. Meu Deus, eu tenho um poder mais ao fim do jogo. Qual? Não vou contar. Oxi. Ah, eu já sei qual que é, eu já sei qual que é. Nossa, mas deve ter um cooldown muito grande. Nem é, mano. Ah, velho. Aqui mesmo lugar de sempre. Ah, ele me pegou, velho. Ele colocou ali. Ah, eu tô bem. Oxi. Eu não achei mais ninguém nesse jogo, velho. Eu acho que o Márcio não sabe onde é o portal do encontro, né? Tudo bom, galera? Gostaram, né? Acho que o Márcio não sabe onde é o portal do encontro, né? Que a gente se encontra. Eu acho que tu tá sozinho, velho. Tá em outro? Hum. Só que tu não sabe. Márcio, olha esse poder aqui, Márcio. Ai, quase que eu morro. Vai, Márcio, vai, Márcio. Tô tristão, velho. Tô tristão. Tô tristão, mano. Tô tristão, mano. Tô tristão. Tô indo aí. Vou dar um contexto. Vou dar um contexto aí pra quem não viu até o João, né? No caso, quem tá jogando. O João, ele pegou a boneca que faz clones. Só que o Márcio pegou... Ô, Márcio, esse pastor aqui do meu lado é o Alvinho. Aí, eu mando pra falar mais. Que isso, pô? Tô brincando. É ele, é ele. Pô, meu irmão. Tanto lugar nesse jogo. E aí, coelho bom? Nem momento ela fica bugada, senhor! Eu sou um coelho bugadaço. Quem é o coelho que tá comigo? Cara, essa dança aqui tá tudo perfeito. Tô na caverna. Ah, gente. Vamos contar tudo pro urso. Vamos, coelho. Vamos, vamos. Toma. Tio urso, tio urso. Toma, toma gap. Tio urso. Márcio, cadê tu, Márcio? Eu sei lá, nem eu sei. Tio urso, não sei tá, tio urso. Eu tô meio bugado, tio urso. Ah, tio urso, tio urso! Começa com isso. Aqui, me segue, tio urso. Me segue. Toma. Poxa, quando eu desestransformei? Faz muito tempo, eu nem fomei isso, vem. Toma. Aqui, todo mundo pra ele. Aqui, todo mundo pra ele. Aqui, tio urso. Aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Tio urso. Aqui, ó. Aqui, ó. Lá dentro. Olha como ele chega. Tio urso, estão brincando ali, tio urso. Olha ali, tio urso. Quê? Eu tava invisível? Tava assim. Ele fareja, tá lendo? Tudo ali, tio urso. Ah, cara. Tio urso, o Léo ficou na caverna ainda, tio urso. No mesmo lugar, traga a pilastra. Pega ele. Nossa, cara. Ali, tio urso, na esquerda. Traga a pilastra ali, ó. Não, boneco não. Urso. Aí, aperta o espaço e bata ele, né? É, vai apertando. Tem que o Down, né? Shift, senão... Eu tô segurando o pé dele. Tô segurando o pé dele. Pega o outro pé. Pega o outro pé. Eu pego um, pego o outro. Traga ele, traga ele. Aí! Beleza! Quem falta? A briga te apalha, né? Eu não sei deitar. Avi, avião, 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 avião pombo. Não, ele não é pombo, não. Ele tá com... Eu sei, pô. É piada. Eu sou o pombo no meio do mapa. Ah. Aqui eu não vou jogar pelúcio do... Ah, mas... Joga pelúcio com ele, então. Então. É, então já ocultou. Eu vou explorar o mapa. Eu vou explorar o... O avião. O avião. Olha só. Que situação. Manda a corda aí, avião. Eu vou confessar que eu tô, assim, em um lugar meio... Meio úmido, tá ligado? Assim, tá? Ah, lembrei. Eu tava com ele no começo do jogo. Ah, aí tu já entregou. A gente já trocando, já. É cada... É uns QI alto aqui. Mas é muito difícil ser o urso, velho. Tá tudo bem, Márcio. Oi, urso. Olha pra trás. Olha isso aí. Tá atrás do urso. Isso aqui não pode, tá ligado? Isso aqui não pode. Isso aqui não pode. Ah, não. Tu vai ficar imitando a palavra minha agora? O que começou? O que começou? Eu, óbvio que sou eu. A que mais odeio o urso. Acabou de não ser duas vezes. É. Mas eu sou a que mais odeio o urso. É entre sete pessoas. Oxi. Quem é? Quem é? Alguém vai se entregar pra mim. Tipo Ferenda, né? Ferenda. Oi. Quem é aqui, velho? Amanda. Eu sou uma bruxa vermelha. Óbvio. Eu sou o Forest Cup. Sabia que... Não, vou falar. Vou falar com o meu amigo Neto. Ele defensor aí, tá? Nossa, mas o urso ele para de correr do nada, velho. A gente não show aqui, ó. Vamos lá. Os caras tão dançando, velho. O coelho. O coelho vai no show. Calma, eu sou eu. Calma, 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 calma. O que tá rolando um showzinho aí, hein? Olha a caverna aqui, velho. Tá rolando. Olha a caverna aqui, ó. Ih, olha o cara, olha o cara. Olha a minha família. Nice. Caraca, é muita gêmea. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu vou me dar pra dança. Vem pra me perseguir, vem pra dança de rude. Só bracinho. Vou pegar esse violino aqui e vou dar na cabeça desse coelho, velho. O que é isso? Puta, gente. Oi, Léo. Galera, tá ligado. Caraca, eu achei o... Aqui, 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 dentro. Tá todo mundo aí dentro. Três. O bagulho ficou sério, galera. Pessoal, corre aí. Corre todo mundo. Quem sou eu, Léo? Eu sou eu em três. Eu peguei em três. O bagulho ficou sério, galera. Mas tem vários diários. Não gostei do Prestina e Caguetinha, tá ligado? Não gostei não, gostei não. Mó show da hora, ó lá. É só os mau caráter, velho. O que é isso? E aí, Amanda, vai conseguir nunca. O que é isso? Eu acho, meu querido. Eu não sabia que morte falava não, velho. A Amanda nem tenta, né? Olha, meu mano. Quem é aqui? Ela é ou não? Não, eu sou eu. Eu uso duas pessoas. Ih, encontrei um cavaleiro, velho. Isso, moelho correndo. E aí, coelho. Só eu, coelho, dale. E aí, meu mano, tudo bom? Quer, quer, que mato? O que é coelho, homem? É de semente. É de semente. Cenoura. Ah, tá. Quer de semente? Ih, não deu um bugadinho, velho. É de cenoura, semente. Pode ser semente de cenoura, mano. Bom, legal que vocês ajudaram todos os ursos, né? Ah, o Vim tá me ajudando. Eu não ajudei ninguém. Também era o último. Nunca fui pego? Eu tô me limpando. Também não ajudei ninguém. Ele tá aqui ainda, velho. Aqui, mostra a ponte, mostra a ponte, mostra a ponte aqui, velho. Olha ele, olha ele, olha ele. O que é esse coelho que tá... Nossa. E aí, galera? Vai virar seis, velho. Ai. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, eu não rio, hein, velho. Ele tá aqui. Tá com ele. Bora, olha, só dois. Só dois. Ah! Beleza. Só mais um, só mais um. Quem é o último? Léo, sempre Léo. E se lá não tiver na caverna? Agora eu me... Moleba! Beleza, aqui, velho. Ai. Olha ele, saiu na caverna! Se Léo não tiver na caverna, eu olho na caverna, Léo. Ixi, vou pegar... Léo, tem que ser bom agora. Um minuto, Léo. Ah. Um minuto da Léo, né? É muito tempo. A Manda ganhou, claro, claro. Vai chover hoje, Léo. Vai chover legal. É boi do tempo. Galera, se parece que você gostou do vídeo, se gostou, deixa o seu like aí embaixo. Vamos ao canal. Vamos até mais. Tchau, 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 tchau.